Vamos fazer aqui um teste de vazão da bomba de combustível. Para isso você vai precisar aqui, a fralda são duas saídas, uma entrada e uma saída. Vocês vão colocar uma mangueira na saída, um retorno. Você vai procurar aí qual é a mangueira de retorno. Aqui o motorzinho é Tecrocan, a de baixo é a de entrada de combustível, a pressurização e aqui a de retorno, a de cima. Coloca a mangueira aqui na de cima, na de retorno, que serve para qualquer carro, tá certo? Não é só para isso não. Pega uma mangueira que dê, você coloca aí dentro do recipiente. No meu caso aqui, vou pegar essa garrafinha aqui que dá para vocês verem. Vamos fazer o teste aí, vou mostrar a vocês. Você vai mandar uma pessoa funcionar o carro e marcar aí 30 segundos, tá ok? Se a sua bomba der mais ou menos um litro em 30 segundos, tá bom demais. Se der a mais, melhor ainda. Porque aí é sinal que ela em um minuto vai dar 2 litros de vazão, tá entendendo? Por minuto. Vamos lá fazer o teste da vazão. Aqui ó, garrafa vazia aí. Entende aí? Vou fazer um teste aqui da vazão da bomba de combustível. Vamos ver, sim tá legal. Vou pegar aqui o relógio para botar o cronômetro. Aí, o cronômetro aí, vai, funciona. Começou com 8, né? Vamos dar o desconto de 8 aí. Tá bom, desliga. Tá bom, desliga. Aí, demos o... A gente deu agora aqui o... O desconto. Que tinha sido de 8 segundos. E agora, derramou um pouquinho ali. E agora, vamos ver aqui. Olha o quanto de gasolina que a bomba colocou. Fora o que derramou. Mais ou menos um litro e meio de combustível em 30 segundos. Sinal que a bomba tá boa. A vazão da bomba tá boa. Se você quiser fazer o teste aí em casa, ver se a bomba de combustível seu tá legal. Ok? Ter cuidado com o celular perto do combustível. E ter cuidado também aqui, ó. Com a fiação. Bem, como a minha aqui deu... Um litro e meio de vazão em 30 segundos. Quer dizer que ela, por minuto, tá dando 3 litros. Muito bom. Se ela der até um litro de vazão por minuto, pode deixar que tá legal. Ok? Menos do que isso aí, já sendo um alerta aí pra vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.